Música Dá muito trabalho gerir a própria vida, fazer suas próprias escolhas. Muitas vezes aparecem pessoas que te dizem, deixa que eu faço isso para você. Música Temos sempre que buscar a nossa essência e jamais aquilo que não nos pertence. Música As consequências das nossas escolhas nem sempre são diretas. Aliás, a maioria das vezes elas são difusas, são difíceis de se identificar. Música 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 Música